O som dos Paredões Oficial Tanto que eu te amei Fala pra mim que eu gosto Ninguém é vocês Que jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Se você é solidão Pra vencer Já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz que Você não vê Que esse coração Volte e diz que não Não, não, não Não, não vá, não Diz por que não vem Com esse coração Sobre e diz que não Não, não vá, não Não vá embora, não Não, não vá, não Não vá embora, não Direto ao seu coração Raquel e seu teclado Eu só sei que minha vida não tem mais valor E você é a solução Já pensei, já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que Você não vê Você não vê Sobre e diz que não Não, não vá, não Não vá embora, não Não, não vá, não Não, não vá, não Não vá embora, não Tanto que eu te amei O som dos paredores Fala pra mim E o nosso amor Não vá embora, não vá embora